Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, o Seu único Filho, que é Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui inclui todos os sofrimentos durante a grande tribulação. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele não crê, quem nele crê, perdão, não é julgada. O que não crê já está julgada, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você é tal pessoa, ainda não recebeu Jesus Cristo, e diga para ele, eu quero receber esse Jesus agora. Eu não quero correr esse risco de cair debaixo da influência do anticristo. Eu quero ser salvo. A Bíblia promete também, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Por que que ainda não chegou o tempo do fim? Está bem pertinho, mas parece que Jesus fica hesitando em acionar aquele cronômetro. Por quê? Não é como alguns dizem, que Jesus, o Senhor está retardando a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não, pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente. Para convosco, não querendo que nenhum pereça, ele está esperando. Não quer que ninguém pereça, ninguém caia. Debaixo da influência do anticristo, ninguém seja condenado juntamente com ele. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam a arrependimento. Ele está esperando que você se arrependa. Para os que são irmãos, para os que estão na igreja, Deus quer que você saia da sua mornidão. Deus quer que você ame a vinda dele. Deus quer que você ame a sua palavra. Exercite o seu espírito. Sacude o seu espírito. Saia da mornidão. Se você está em cima do ouro, põe do ouro, mas do lado certo. Deus está esperando por você. Mas vai chegar um momento que Deus não pode mais esperar. Deve bater que assinar o crônomo. Daí não tem mais esperança. Hoje ainda tem chance. E Deus está esperando por você. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Sabendo que está próximo, mas o dia exato ninguém sabe. Pois assim como foi no dia de Noé. Todo mundo sabe da história de Noé. O que houve no dia de Noé? Todo mundo morreu, menos a família de Noé. Porque todo mundo só se preocupava com algumas coisas. Fala aqui, como foi no dia de Noé, também será vinda do filho do homem. Por conta assim, como no dia anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, cadavam e davam-se em casamento. Quer dizer o quê? A pessoa só se preocupava com os prazeres deste mundo. Comer bem, beber. Olha só. Vamos ter o final do ano. É bebedeiro, é comida, é isso e aquilo. Casar e dar sem casamento. É o casamento anormal. É relação fora do casamento. Que é o que toca o mundo hoje. A indústria hoje é tocada por isso. A indústria da música, a indústria do entretenimento, do entretenimento, a indústria do cinema, a indústria dos clubes, a indústria do prazer. É tudo a indústria do sexo hoje. É a comida, a bebida, o sexo, é tudo isso. Como foi no dia de Noé, está sendo hoje exatamente igual. Até o dia em que Noé entrou na árvica e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, que os levou a todos. Pegou todo mundo despercebido. Assim será também a vinda do filho do homem. Está em Mateus capítulo 24. Então a Bíblia fala, agora com relação aos crentes, a nós, irmãos. Talvez você não ache sério, mas naquele dia quando isso acontecer, vai ter muita choradeira. O choro e o ranger de dentes vão começar. Então dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Aqui não está falando de incrédulo não. O crente incrédulo não é tomado. Quem não tem Jesus vai ficar. Está falando de crente. O crente está preparado, o crente que é quente pelo Senhor que se prepara hoje e toma essa palavra e se prepara. Vai ser tomado. Mas aquele que está mormo, apático e diferente, vai ficar. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma serão tomada e deixada a outra. Não fala que duas estarão numa reunião, estarão no culto, estarão orando. Não. Está falando de duas estarão no campo, duas estarão no moinho, trabalhando no dia a dia. É no dia a dia que se mostra, que se evidencia onde você está. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus compara a vinda dele como ladrão. Mas também a outra vinda dele, a pública, no final da grande tribulação, fala que todo o olho o verá. Vai vir o suor da sétima trombeta. Vai ser anunciada a vinda dele. Mas antes disso, para arrebatar os vencedores, ele vai vir como ladrão. Ele vai arrombar muita casa. vai levar os que são preciosos para ele. Por isso, vigiai, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda e que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações neste mundo. É bom trabalhar. É bom estudar. Mas cuidado. Para nós ficarmos sobrecarregados. A gente fica pêbado do trabalho, da orgia do trabalho, da orgia das preocupações. Fica pêbado com todas essas coisas. Fica insensível. A gente fica anestesiado. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma armadilha. Pois há de vir, há de vir, há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Ninguém vai escapar. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Essa é a tradução literal. Amantes do dinheiro. Presumtosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, em vez de amar a Deus, amam a si mesmos, amam o dinheiro, amam os prazeres. Essa é a corrente deste mundo. Se nós não cuidarmos, não tomarmos cuidado, irmãos, fazer este enxurrado leva a todos nós. Tendo uma aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Nós não queremos só ter a aparência, aparência de cristão, aparência de crênis, mas não ter o poder que muda a nossa vida. O poder é aquele novo poder da cura. Curar a gente é fácil. Expulsar o demônio é fácil. Mas mudar a vida nossa requer poder. O poder, estamos falando, é o poder que muda a sua vida. Muda a sua atitude para com Deus. Você pode curar alguém, pode expulsar o demônio, mas a sua vida não está mudada. Na sua família, na sua vida conjugal, na sua vida de trabalho, na sua vida pessoal com Deus, tem que mudar. E por se multiplicar a iniquidade, já falamos sobre isso, o amor se esfriará de quase todas. E é o que está acontecendo. Para que o homem inico apareça. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido. E nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, não corram atrás dos milagres. Hoje, entre os crentes, existe uma fascinação pelos milagres. Entre os obreiros de Deus, existe uma fascinação de poder de milagres. Só que com o dedo a pessoa já cai para trás ou cai para frente. Acontece um monte de coisas. Irmãos, isso aqui é tudo preparação para a vinda do anticristo. Quem corre atrás de milagres e prodígios, não é que Deus não faz milagres. Deus faz milagres que tem através da oração da igreja. Não é para exaltar uma pessoa. Lá já tivemos testemunho de muitas irmãs curadas através da oração da igreja. Ontem à noite, a irmã sofreu queimadura grave. Nós oramos, nós queremos que o Senhor vai curá-lo. Mas, se não se corretar os milagres, quando vier o anticristo, vai ter grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios delitos. E será pregado este evangelho do reino. Isto que nós pregamos hoje à noite é o evangelho do reino. Não é o evangelho tapinha nas costas para tudo bem, curtir igual. Não, não está bem. Temos que mudar. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então, virão feio. Então, irmãos, aqui de Anápolis, não podem ficar parados. Vocês querem que o Senhor volte logo? Os irmãos de Goiânia, os irmãos de Goiânápolis, temos que pregar este evangelho do reino para seus vizinhos, seus amigos, seus colegas, seus familiares. Ah, mas é tanta gente que tem diferença que eu faço. Então, lhe falamos. Você faz a diferença. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor, que o mesmo, é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. Quer as pessoas reconheçam ou não, Ele é o Senhor de todos. Mas o próximo versículo, Ele é rico só para com os que o invocam. Ele é o Senhor de todo mundo. Ele é até o Senhor dos incrédulos. Mas você quer experimentar a riqueza do Senhor? Quer experimentar a libertação do Senhor? Você tem que invocar o nome do Senhor. Ele é o Senhor de todos, mas Ele é só rico para os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é o Senhor de todos. Legenda Adriana Zanotto